Hora de sapato pra você, com a Luciana, pra trazer o que há em modelos bacanas e o preço fantástico. Aquele precinho de sempre, gente. Essa promoção que a gente não consegue acabar, porque ela realmente é um sucesso. Qualquer pai, R$ 49,99, na compra de dois, o terceiro você ganha. Bom demais. Bom demais e sempre com novidade. A gente nota que vocês têm, desde os sapatos fechados, sapatilhas, escarpã, são todos os modelos? Todos os modelos. Então o preço é único, os sapatos, na maior parte deles, são de couro. Quando não é couro, é porque é um material tipo ráfia, é o tecido que faz parte da composição dele. Então são lindos, tem sapato de festa, tem sapatilha, teve uma remessinha aí que chegou e assim, durou meia hora de bota. Imagina, bota. Tem alguma coisa de linha confort, desses sapatos confortáveis que as senhoras também adoram. Olha, muita coisa bacana, vale a pena. Agora conta pra gente, você falou numa remessinha aí que chegou e durou meia hora. Poxa vida, só deixou a gente com vontade, né? Como é que é? Vocês fazem postagens diariamente nas redes sociais, na fanpage? Como é que faz o pessoal acompanhar o dia a dia da sapato? Olha, entra no Facebook, na página da sapato, com dois T's, e você vai acompanhar tudo o que acontece por aqui. Então toda vez que a gente recebe sapato, essas botas, essas coisas especiais e todo o resto que chega sempre, a gente posta na página. E aí você curtindo a página, você vai receber todas as nossas novidades. Entra lá no Face, na sapato. É isso aí, assim você sabe do dia a dia. Bom, mas muito melhor que você estar na fanpage, estar na internet, nos acompanhar, que é uma delícia que você nos acompanhe, mas melhor que isso é estar aqui. Nem me fale, estar aqui, olha, é maravilhoso. Tenho certeza que você vai vir, você vai gostar. A gente está aqui na rua João Penteado, 882 Esquina com a Barre Garibaldi. Já estamos esperando por você.